Em uma ação conjunta do ICMBio e a administração da ilha, através das gerências do meio ambiente e vigilância em saúde, agentes e voluntários realizaram mutirão na Vila do Trinta. O objetivo, capturar o maior número possível de caramujos africanos. E é importante a gente fazer o combate até diário, se você está em casa, viu ele, por favor, coleta, vai pegando todos eles, porque a gente precisa eliminar ele, quanto mais rápido a gente brigar contra ele, menor a chance dele se espalhar mais. Os caramujos foram encontrados com facilidade em locais úmidos, em tulhos e até em plantas e arbustos. Como você viu aqui, eles sobem nas árvores, sobem nas plantas, arbustos, sobem em muros, então a barreira física de apenas um muro não é uma barreira para ele, ele sobe, entra nas casas. Uma das medidas para conter o avanço da espécie é o controle através da catação manual e é importante a participação da comunidade. Só nessa área aqui a gente observamos em desenvolvimento muito filhote e pré-adulto e adulto. E a tendência deles, se não tomar cuidado, é ir para outros bairros, é ir para outras casas. Se a comunidade não participar junto com a vigilância sanitária, ICMBio, a administração, não vai dar certo. Hoje eu fiquei muito impressionada, embaixo dos entulhos, nos quintais, e eles têm de vários tamanhos, desde pequenos até muito grandes, então se não tiver uma ação de catação, onde a comunidade toda se integre e participe para que isso aconteça, a gente vai ter uma infestação muito maior do que a gente está vendo aqui. Um caramujo adulto vive em torno de 3 a 4 anos. Com alto potencial reprodutivo, pode produzir cerca de 400 ovos por ano. A espécie tem facilidade de se adaptar ao meio ambiente, favorecido pela umidade e matéria orgânica do solo e pela variedade de vegetação. Nós temos indivíduos de vários tipos de tamanho, temos pequenos, temos médios, temos indivíduos adultos, que esses adultos se alimentam de aproximadamente 500 tipos de vegetais, de plantas, então se nós observarmos hoje, a gente vai ver eles presos em vários arbustos, em várias árvores, como por exemplo, nós encontramos indivíduos na babosa e no boldo, boldo do Chile. Então assim, são dois tipos de plantas diferentes e que esse animal se alimenta dela. A alimentação dele é puramente de vegetais. Entre os problemas de saúde, o caramujo africano pode transmitir ameningite. Diante da proliferação, a população deve atentar para a limpeza dos quintais para conter o avanço não só do caramujo. E aí a gente pede à população também que faça essa limpeza dos seus quintais, porque isso é importante, não só para esse problema que a gente está atualmente agora, mas também para prevenir contra o mosquito da dengue. E aí a gente está tratando dois problemas em um só. Tanto tratando esses entulhos para que não acumule água e sirva de criador para o mosquito da dengue, quanto também para esses moluscos. O mutirão durou uma hora e 30 minutos. Os participantes coletaram pouco mais de 23 quilos. Todos os caramujos recolhidos receberam uma solução de cal e posteriormente serão retirados da ilha e incinerados no continente.